De acordo com o balanço da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Habitação, as ruas foram mapeadas por meio de um estudo realizado pelas divisões distritais de todas as áreas. A prioridade, neste período, são os corredores viários por onde passam os ônibus. De acordo com o secretário Issa Abraão, com a chegada do verão, serviços mais complexos, como drenagem profunda e terraplanagem, serão realizados. Nós estamos atendendo às urgências, tapando o buraco das principais avenidas e das avenidas em que se passa, em que se trafega o transporte público, o transporte de massa. É uma forma de a gente, mesmo no período chuvoso, resolver ou amenizar o problema da cidade. No final de maio, já inicia o verão, nós estamos licitando nos próximos três meses novas empresas, novos fornecedores de asfalto, até porque o contrato a gente somente prorrogou por mais três meses. Então, haverá necessidade de se fazer uma nova licitação para que a gente possa realmente, a partir do fim de maio, iniciar uma grande obra de pavimentação em todas as principais avenidas. Djalma Batista, Constantino Nery, Paraíba, Max Deixeira, Torquato Tapajós, enfim. Todas as principais avenidas, a gente vai recapiar. Essa é a vontade do prefeito Arthur. A linha direta da Secretaria de Infraestrutura com a população de Manaus, o DISC-SEMINF, recebeu 830 telefonemas entre os dias 2 e 31 de janeiro. O dia 31 foi o de maior demanda, com 81 telefonemas. O DISC-SEMINF funciona de segunda a sexta-feira, durante o horário comercial. Qualquer cidadão pode telefonar para a Secretaria e fazer solicitações. O serviço funciona pelo número 3642 3511.